Nesta sexta-feira aconteceu o sorteio de alunos da Rede Estadual de Ensino que terão a oportunidade de vivenciar a experiência do intercâmbio em países de língua inglesa. Um sonho de muitos alunos que desejam conhecer novas culturas. Esta é a primeira edição do programa Sergipe para o Mundo, que seleciona estudantes para o intercâmbio em outros países. O programa que acontece semestralmente sorteia 50 alunos por edição. Acreditamos que esses sergipanos e sergipanas que vão fazer o intercâmbio da Rede Estadual voltarão de lá com uma visão diferenciada, uma visão positiva, uma visão ampliada das oportunidades que o mundo nos oferece. 184 estudantes foram selecionados para o sorteio. A pré-seleção envolveu critérios como média escolar 7, estar no ensino médio e maior de 14 anos. Já o sorteio final foi totalmente eletrônico e transmitido pelo Youtube de forma auditada. O equipamento será supervisionado, a empresa responsável por fazer toda a logística da movimentação desses alunos, desde a emissão de documentos até a identificação onde vão ficar, quais famílias, quais locais, quais escolas, seguro, saúde, enfim, passagem, hospedagem, translado, tudo isso com muita segurança, para que a gente possa dar tranquilidade aos pais de deixarem os alunos irem com segurança. Nesta fase do programa, 5 países foram escolhidos. Para o Canadá foram sorteados 10 alunos, Irlanda 5 estudantes, Estados Unidos 10, Inglaterra 5 e 20 alunos para a Espanha. Os alunos sorteados no programa ficarão em intercâmbio por um período de 30 dias. A viagem prevista já para o mês de agosto contará com um auxílio financeiro de mais de 7 mil reais e o acolhimento de famílias nos países selecionados. Além de um kit que nós estamos disponibilizando para os estudantes, um posto por mala, agasalho, todo o material que ele precisa para estar bem e representar bem o nosso estado fora do Brasil, e uma ajuda de custo, uma bolsa que ele recebe para se manter para uma eventual necessidade que ele tenha lá no país. Obrigado. 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 Obrigado.